Eu achei muito legal essa oportunidade de a gente não precisar tirar os idosos do carro, não ter outro contato, porque eles são a população mais afetada, né? Então essa ideia de fazer um drive-thru de vacinação foi maravilhosa. Queria parabenizar o DETRAN por ter cedido esse espaço, uma possibilidade maior. As pessoas não estão próximas uma da outra e nesse momento do coronavírus é importantíssimo manter essa distância. Eu trouxe aqui a minha mãe e convidei as minhas vizinhas também para vir. E aí dessa forma a gente vai ajudando um ao outro nesse momento que é o momento de solidariedade e de ajuda. Maravilhosamente o DETRAN favorecendo os idosos. Feliz, muito feliz. Nós estamos aqui em obediência ao decreto do nosso governador. Hoje é o primeiro dia dessa campanha fantástica, inovadora por parte do DETRAN, do governo do estado do Rio de Janeiro e com as prefeituras dando conta dessa vacinação para idosos, dessa vacinação anti-gripe. A gente ressalta também que devem procurar a página da prefeitura da Secretaria Municipal de Saúde onde você mora para consultar o horário e as datas. Venham com calma, com tranquilidade, permaneçam em casa, só venham para isso. A ideia é que você permaneça seguro dentro do seu carro e dentro da sua casa. Obrigado. Obrigado.